Olá, meus amados! Voltamos aqui para a nossa continuação dessas aulas Nomenclatura de Hidrocarbonetos de Cadeia Ramificada. Já vimos os alcanos e nós vamos aqui para a segunda parte dos alcenos. Então, nós já vimos a primeira e a segunda regra. A terceira regra é a seguinte. Se a cadeia possuir mais de um substituinte, são listados em ordem alfabética, igual os alcanos lá. O prefixo de, tri, tetra, sexo e terci devem ser ignorados quanto os substituintes são postos em ordem alfabética. Mas os prefixos iso, neo e ciclo não são ignorados. Então, mesma coisa. Vou fazer aqui com a cadeia principal, maior número de carbonos em sequência e com a duplicação, obrigatoriamente, dentro da cadeia principal. Então, eu tenho um radical aqui, um grupo substituído aqui, outro aqui. E aí eu vou começar a contar de onde? Vou começar a contar da extremidade mais próxima da dupla, certo? Que é, no caso, esse radical. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Eu tenho os radicais, não tenho? Eu tenho dois radicais. Eu tenho dois grupos substituintes, metil, né? Então, eu tenho... Onde é que eles estão? A, Sandrão, eles estão no terceiro e no sexto carbono. Se repete duas vezes, eu boto o prefixo de. Quem é ele? Metil. Então, é um dimetil. Dimetil o quê? Ah, ele é dimetil... Onde é que está a dupla? No terceiro. Então, três, octe, teno. Ou, qual é a outra nomenclatura que eu posso usar, meus amados? Pegar o três e botar entre o octe e o eno. Vai ficar três e seis dimetil, certo? Octe, três, eno. Ok? Aqui eu já boto um hífenzinho, porque eu tenho que ter o três ali entre o octe e o eno. Eu já boto um hífenzinho ali, tá? Bom, agora, aqui, ó. É, no caso aqui, eu tenho a cadeia principal, é essa aqui. Beleza? E agora, eu tenho aqui, ó, o cloro e o bromo. Você já sabe que vai contar da direita pra esquerda, né? Porque a duplicação tá mais próxima do lado direito. Então, vamos lá. São sete carbonos, é um hepte, e o final o eno, porque tem uma dupla. Mas vamos colocar logo aqui. Cloro e bromo. Quem vem primeiro? Bromo. Letra B. Então, eu tenho quatro bromo, eu tenho três cloro, beleza? Ligado a quem? A um hepteno. Hepte, sete carbonos, eno, por cada duplicação. Ou, eu posso colocar, né, caiu par aqui, a nova nomenclatura, quatro bromo, três cloro, hífen, um Hzinho aqui, hepte, um eno. Beleza, meus amados? Ok? Vamos agora pra quarta regra. Se o mesmo número para a ligação dupla do alceno for obtido para ambas as direções, o nome correto é o que contém menor número para os substituintes. Aqui, ó, a cadeia principal é essa aqui, certo? Mas se eu contar da esquerda para a direita, um, dois, três, quatro, eu vou ter uma dupla. Então, Sandrão, quem vai tirar aí o desempate vai ser o radical. Eu tenho um metil aqui, outro metil aqui, ou seja, o grupo substituinte, porque pra você entender melhor também, grupo substituinte. E aí você vai pra regra dos menores números, ou se você quiser raciocinar da seguinte maneira. Aqui, ó, um, dois, eu já tenho um grupo substituinte. Aqui, um, dois, três, só no quarto que eu vou ter. Então, regra dos menores números, a nomenclatura correta é da direita pra esquerda. Quem tirou o desempate foi o grupo metil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Como é que fica o nome deles? No segundo e no quinto carbono eu tenho o mesmo grupo. Então, eu tenho um di, quem é ele, Sandrão? Metil. Então, eu tenho um di e metil. Esse di metil está ligado, eu agora não vou botar, já vou usar a nova nomenclatura, tá? Lembrando que a outra não deixou de existir, ok? Então, dois, cinco, di metil, o quê? Diz aí pra mim agora. Quantos carbonos na cadeia principal? Tenho oito, Sandrão. Então, oito é oct, né? Beleza. E oct o quê? Onde é que eu boto a... Desculpa, eu botei um if da outra vez, mas esse if aqui não é obrigatório, tá? Você pode fazer assim, ó. Oct, certo? Oct, o quê? Oc, onde é que está a dupla? Oct, porque tem oito carbonos, a dupla está entre o quatro e o cinco, eu boto o menor número, quatro, e o final, N. Podia se chamar também dois, cinco, di metil, quatro octeno, também podia, certo? É só pra fazer uma retificação aqui, que eu botei aqui um tracinho aqui, mas pode colocar ou não. Já vi nomenclaturas colocando, mas normalmente quem é que não coloque, tá? Que aí vem da introdução do inglês pro português. Mas também acho que isso não vai fazer diferença numa prova, um ifenzinho na frente da nomenclatura da cadeia principal. Agora aqui, ó, mesma coisa, a cadeia principal é essa aqui, e se você contar da esquerda pra direita, um, dois, três, já tem uma dupla, e se eu contar da direita pra esquerda, um, dois, três, eu tenho uma dupla. Quem vai tirar o desempate é a regra dos menores números, mas se você raciocinar aqui, esses radicais estão mais próximos da onde? Estão mais próximos do lado esquerdo, Sandro, olha só, um, dois, eu já tenho um bromo aqui. Agora aqui, não, um, dois não tem nada, só aparece radical no terceiro carbono, a partir do terceiro carbono, né? Então vamos contar da esquerda pra direita, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Embora o bromo caracterize um aleto orgânico, tá, os halogênios não tem moral nenhuma sobre os radicais, certo? Obedece a regra, a mesma regra, tá, né? Porque ele é o bromo, ele não prevalece sobre a insaturação, sobre a duplicação. É o mesmo raciocínio de um radical, como se fosse metil, etil, propil e etc, tá? Não tem moral aí nesse caso. Então nós temos o que aqui? Nós temos, em ordem alfabética, B e metil é o primeiro, o B, né, de bromo. Dois bromos, dois bromos, ligado a quem? Aliás, dois bromos, onde é que tá o outro grupo? Está no quarto carbono, quem é ele? Metil. E esses grupos estão ligados a quem? A uma cadeia principal que tem sete carbonos, é piteno. Certo, ele tem sete carbonos, mas ele tem uma dupla, onde é que tá essa dupla? Ah, Sandrão, tá entre o terceiro e o quarto carbono, então boto menor, três. E se é uma dupla, eu tenho que botar o final eno, que caracteriza en, né, porque é a dupla, ó, porque é um hidrocarboneto. Beleza? Agora eu vou fazer uma pausa no vídeo, vou para a próxima videoaula, que é agora falando das cadeias fechadas, ok? E aí E aí